Amor floresce. Isabelle Nogueira recebe mimos de Matheus Amaral, e fãs especulam pedido de namoro. Surpresa romântica agita o casal ex-BBB e alimenta esperanças nas redes sociais. Um gesto carinhoso de Matheus Amaral para sua amada, Isabelle Nogueira, acendeu as esperanças dos fãs do casal sobre a oficialização do relacionamento. O ex-BBB, que está no Amazonas, presenteou Isabelle com um buquê de rosas vermelhas e um anel da grife alegrete, emocionando a jovem e gerando especulações sobre um possível pedido de namoro. Um presente que fala mais que mil palavras. Isabelle foi surpreendida com a visita de Matheus e os presentes especiais. Ela compartilhou a alegria com seus seguidores nos stories do Instagram, mostrando os mimos e se declarando. Lindo da minha vida. E gente, também vou já compartilhar com vocês, hoje é um dia muito lindo, muito importante pra mim. Fãs entram no clima e apostam no amor. Nas redes sociais, a cena romântica não passou despercebida. Diversos fãs do casal se manifestaram, animados com a possibilidade de um novo passo na relação. Comentários como, o pedido veio. Se isso não for namoro, eu sou uma geladeira três portas. Namoro? Isso vai logo é pro casamento. Expressam a empolgação e o desejo de que o amor entre Isabelle e Matheus se fortaleça ainda mais. Juntos desde o confinamento. O relacionamento entre os dois, teve início dentro da casa mais vigiada do Brasil e desde então, eles têm demonstrado estar cada vez mais unidos. Na última semana, Matheus viajou para Manaus para encontrar Isabelle, e a mãe da jovem, Jaqueline Nogueira, revelou à revista que em que a visita foi uma surpresa. Clima de romance toma conta de Manaus. Desde a chegada de Matheus à capital amazonense, o casal tem sido flagrado em diversos momentos românticos, aproveitando juntos os encantos da cidade. As aparições públicas alimentaram ainda mais a expectativa dos fãs por um futuro oficializado para o casal, o amor que brotou no BBB segue florescendo.